Compromisso do Leão. Essa região aqui é a grande região do Alvorada, Morumbi, Dom Amir. O azul é a rodovia quatro cinco dois. O amarelo é o acesso que nós vamos fazer sobre essa rodovia. Quarenta e cinco mil veículos dia. Transporte público do Terminal Novo Mundo também. Essa é a Avenida Nicomé dos Alvos dos Santos. Cruzando com a Vinhedos. Por aqui passam setenta e cinco mil veículos por dia. Nós vamos construir aqui um viaduto para ligar as regiões central e sul. E ali o azul é o novo viaduto da João Pessoa. O amarelo é o viaduto já existente. Então nós faremos esse binário aqui. Esta obra vai beneficiar mais de cinquenta mil veículos por dia. Vinhedos. 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 Obrigado.